O Cruzeiro perdeu, foi derrotado pelo CSA por dois a um de virada no Independência. O resultado fez o time mineiro perder uma invencibilidade de doze jogos. Foram oito empates e quatro vitórias. O técnico Vanderlei Luxemburgo escalou o time com novidades. Léo Santos no lugar de Eduardo Broc e Tiago na vaga de Marcelo Moreno. O Cruzeiro começou melhor o jogo, dominando o meio de campo e chegando com mais perigo ao gol do goleiro Tiago Rodrigues. Claudinho, em cruzamento de Matheus Pereira, abriu o placar aos quarenta minutos. Na etapa final, o CSA voltou melhor e virou a partida em menos de vinte minutos. Aos quatro, Yuri empatou e aos dezoito, Yuri Castilho marcou o segundo. Ainda com a bola rolando, o atacante Rafael Sobbs foi expulso pelo árbitro Flávio Rodrigues de Souza por reclamação aos quarenta minutos. Fim do jogo, Cruzeiro um, CSA dois no Independência. Após o apito final, uma confusão generalizada. O volante Adriano partiu pra cima do lateral direito Cristóvão, do CSA, perto do vestiário do time Alagoano. A Polícia Militar usou gás de pimenta para conter os ânimos. Márcio Rezende de Freitas, comentarista de arbitragem da Itatiaia. Como o árbitro relatou na súmula esta confusão. Fala Milton, um abraço a você e a todos os ouvintes do Rádio Esportes. A súmula do árbitro Flávio Rodrigues foi bem genérica, pois ele efetivamente não teve como identificar quais atletas participaram ou não da confusão generalizada após a partida. Foi até uma surpresa pra todos nós, né? Ele expulsou o Cristóvão, número dois do CSA, e o Adriano, número quinze do Cruzeiro, após o encerramento da partida. O Cristóvão deve ter dito alguma coisa muito pesada pro Adriano, coisa que ele não colocou na súmula, porque não teve conhecimento, e o Adriano partiu atrás dele, né? Pra dentro lá do vestiário, eh, trocaram socos, pontapés, e acabou provocando toda aquela confusão generalizada que ocorreu após a partida. Creio Milton, que eles vão pegar um gancho bem grande, viu? Porque deram, deram início a toda essa confusão. Eh, ele ainda narra na na súmula depois que ele não teve efetivamente como identificar os jogadores, que foi a confusão generalizada, que começou dentro de campo, passou pelos vestiários e chegou até o estacionamento. Tá, agora o tribunal vai julgar tudo isso, deve vir punição para os dois, pesada como eu já disse, e também para o cruzeiro, Milton. É isso aí, grande abraço. Cenas realmente, deverasmente lamentáveis, lamentáveis. O técnico Vanderlei Luxemburgo analisou desta forma a derrota para o CSO. A gente não pode falar que o que tá acontecendo foi o resultado. O resultado é que nós não jogamos bem o segundo tempo. Jogamos bem o primeiro tempo, eh, tiveram uma chance, o Fábio fez uma grande defesa, nós saímos na frente e no segundo tempo, eh, tomamos o gol em cima de coisas que nós tínhamos falado até no intervalo que elas poderiam acontecer, né? E aconteceu da maneira como nós falamos, mas, eh, 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 faz parte do, 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 do jogo de futebol, né? Eh, eu considero o jogo dois tempos distintos, um primeiro tempo, eh, em que nós tivemos discernimento e entendimento do adversário, e segundo tempo, perdemos principalmente a, a, a pegada, intensidade, em função de muitas mudanças e, e, e já antes de começar o jogo e depois do próprio jogo, eh, tendo que mudar, aí, aí a coisa fica um pouco mais complicada. E aí, eu tomei a decisão ali, né? Eh, pra tentar manter o mesmo, mesmo, mesmo a postura da equipe entre o Ariel e o Cabral, mantendo a mesmo, o mesmo posicionamento que nós estávamos. E, aí, perdemos em pegada e ganhamos o toque de bola, mas não soubemos fazer a transição ofensiva. Eh, eles conseguiram fazer e nós não conseguimos fazer no segundo tempo a transição ofensiva, eh, pra aproveitar, eh, eh, os espaços no campo dele, né? E aí, eh, eh, eles vieram com dois lances de muito distante, de longe, bolas longas, né? E conseguiram fazer os dois gols. Depois ficamos, eh, muitos, eh, desarticulados, né? Muitos, eh, eh, desencontrado, aí não consegue resultado, né? Então, pra mim, esse resultado é um resultado que machuca bastante, porque era expectativa da gente crescer, mas tem que tocar o barco. Verdade, Luxemburgo falou que o momento é para se ter tranquilidade e respondeu se é hora de pensar já na próxima temporada. Bom, eh, eh, tem muita tranquilidade nesse momento, né? Responsabilidade, eh, sabemos que o clube passa pelo momento de dificuldade, o time também. Passa pelo momento de dificuldade, temos que ter um, bem, bem, bastante calma pra poder tomarmos as decisões que nós acharmos que são as mais acertadas. E, 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 e trabalhar sabendo que faltam, eh, ainda alguns jogos pra terminar, mas, eh, que existe a pontuação pra chegar, mas cada vez que, que você se afasta, fica mais difícil e terminar que nós temos responsabilidade ainda com o Cruzeiro, tem muita responsabilidade. Temos que levantar a cabeça e isso é futebol, né? A gente sabe que é difícil, vai ser o difícil, mas temos que encontrar, eh, a motivação através da responsabilidade. A gente não pode falar, acabou, vamos pensar na próxima temporada, aí vai jogar uma, um balde de água fria em todo mundo e nós temos que terminar a competição, temos responsabilidade de manter o Cruzeiro na primeira divisão, na segunda divisão, temos possibilidade de chegar bem remota, mas temos que, eh, buscar isso aí. Eh, quanto a minha permanência, eu dei uma declaração pra acabar com essa coisa aqui, por causa do salário atrasado, eu vou, vou embora, isso já, não existe essa questão, então, eh, nós a gente é, buscarmos, eh, através da dificuldade que se apresentou pra nós, com responsabilidade de encontrar a melhor, melhor situação, o melhor momento de caminhar. Equilibrado, o técnico Vanderlei Luxemburgo falou também que a derrota machucou bastante e ainda sobre a presença do torcedor no Independência. Ela machucou bastante, que era uma vitória importante, o jogo depois fora de casa, depois do jogo em casa, poderemos aí, eh, uma vitória, dar um ânimo diferente, né? Como a derrota também dá agora um ânimo pra baixo, então a gente vai ter que eh, botar o pessoal pra cima e entender que continua a competição, a derrota que machuca bastante, eh, o torcedor é totalmente emocional, cara, não tem, ele tem que entender que nós estamos trabalhando, estamos, eh, fortes, eh, buscando melhor, mas, eh, tem hora que não consegue, eh, no segundo tempo, somente no segundo tempo, eh, fazer, eh, o que nós pensamos que era congestionar o meio e ter uma pegada forte no meio, nós perdemos a pegada forte no meio e com isso eles cresceram ali. O que de mais importante falou o técnico Vanderlei Luxemburgo e agora aqui no Rádio Asportes, o seu nome, seu bairro, Tiago Reis, esteve com o torcedor no independência e registrou o sentimento de todos após a derrota. Na situação em que terminou o jogo, com essa virada, com o momento do cruzeiro e a Itatiaia sempre dando voz ao torcedor, seu nome e seu bairro. Michel, bairro Nova Suíça. Ô Michel, cê tava me dizendo aqui é sócio, não abandonou o cruzeiro nos momentos mais difíceis, praticamente sacramentado, mais um não acesso do cruzeiro. Como é que você descreve o seu sentimento, o sentimento do torcedor celeste? Tiago, é indignação que não tem como descrever. Eu sou um sócio diamante, eu pago mil reais por mês pro cruzeiro. Sem poder, assim, não é que eu não posso, é fazendo o que eu não posso, além do que eu posso, pra ver a minha indignação não é com a ruindade do time, que eu sei que é enorme, é com o presidente do Cruzeiro Esporte Clube, que simplesmente está na Europa, vivendo no mundo da lua, achando que treina e que é o comandante do Real Madrid e do Manchester United. Ele simplesmente não conseguiu passar do décimo lugar na série B em dois anos. Ele tinha que ter a dignidade de pedir pra sair do Cruzeiro, pra ver se a gente volta pra primeira divisão. Com o Sérgio Santos Rodrigues, o Cruzeiro vai acabar. E o Pedrinho vai bancar até quando? O Pedrinho não aguenta. Dois anos seguidos fazendo a mesma coisa, dois técnicos ruins, pra depois contratar um técnico pra salvar da série C, um técnico que tem história, Filipão, Luxemburgo, pra salvar a gente da série C. Começa o ano com esses caras e vamos subir, depois resolve o resto. Rapaz, cê falou uma coisa, é verdade, é o filme exatamente o mesmo, né? O mesmo filme, aí vem o o Filipão, não, agora vai pagar em dia, vai dar tudo certo, aí paga a primeira, depois não paga mais e a vaca vai pro brejo. Seu nome e seu bairro. Sérgio, cidade de bom despacho. Ô, Sérgio, eu falei ali, né? Tinha tudo pra ser um domingo legal pra caramba, torcida voltando ao estádio, torcida do Cruzeiro presente, cê veio do interior, né? Arrancou de bom despacho pra cá, o sentimento nesse momento que vai ter que pegar a estrada e voltar pra casa com essa frustração e o Cruzeiro, né? Praticamente selado o destino de permanecer na série B. Pô, Tiago, sentimento de 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 tristeza, depois de quase dois anos sem sem vir ao estádio, primeiro jogo ao vivo que eu que eu venho e veja essa situação aí, Cruzeiro sem 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 tática, sem sem construir jogadas, um chute a gol, dois no primeiro tempo, né? E nenhum chute no segundo tempo, muito difícil. Valeu, garoto, seu nome e seu bairro? Rodrigo, bairro Goiânia. Ô, Rodrigão, tivesse que exprimir o sentimento, né? Aí não vou dizer nem só com o jogo, mas com esses dois anos de série B, qual que é o sentimento? A revolta até acho que já passou ou não passou, é mais uma tristeza, uma melancolia que eu vejo que vai tomando conta, né? Tiago, na verdade é uma tristeza, cara, você vê um Cruzeiro, um time grande, com títulos, com tudo que tem, tá numa segunda divisão até hoje, é lamentável, e cê vê uma diretoria amadora, cê entendeu? Na hora que precisa do presidente aqui, tudo bem que ele tá correndo atrás de um projeto futuro dele, na Europa, mas ele tinha que tá aqui agora nesse momento, cê entendeu? Que o Cruzeiro tá precisando dele, precisando dele dar as caras, cê entendeu? Não é ser o imitigo que ele tá fazendo. Agora, falar com você, Rafael Sobbs, eu não devia ir na toca nem pra pegar a chuteira, mas poderia ir embora, sem sacanagem, cara, não tem condições, pode ser, já deu sangue no passado, já fez tudo de fazer, mas hoje no momento, ele tá mais atrapalhando do que já ajudando. Domingo Sávio, Baião, analista dos números na Itatiaia, ainda dá para o torcedor do Cruzeiro seguir sonhando, Baião? Ô Milton, aquele sonho do Cruzeiro voltar à divisão de elite, classificar, de ainda ter chance, ele tá cada vez mais distante, tá passando de sonho pra ilusão, vencer onze em doze jogos? Quem vai acreditar nisso? É difícil acreditar. A verdade é que o Cruzeiro tá lutando contra a zona do rebaixamento, viu o Ponte Preta vencer, viu o Londrina vencer, não é? E o Cruzeiro perdeu em casa, está a quatro pontos do Londrina, que tá fora da zona do rebaixamento, porque tiraram três pontos do Brusque, e está a cinco pontos do Brusque. Se continuar com resultados negativos, Milton, o Cruzeiro vai descer a ladeira, tem que acordar. Comentarista aqui no Rádio Esportes Júnior, Brasil, rebaixamento ainda? Olha, grande abraço, Milton, amigos e amigas, a situação do Cruzeiro é uma situação complicadíssima, o Cruzeiro luta pra se manter na série B, essa que é realidade, acabar esse papo de acesso, eh, a realidade é essa, um time limitadíssimo, essa que é a realidade, uma gestão péssima, essa atual gestão, eu entendo que ela rebaixou o Cruzeiro duas vezes, o Wagner Pires rebaixou uma e ela duas, porque não teve competência de subir o Cruzeiro, arrogante em muitos momentos, por exemplo, não buscou um profissional do quilate, do Alexandre Matos, que queria fazer uma reformulação no Cruzeiro, eh, buscou o Mozart e não buscou o Luxemburgo, que conseguiu fazer algo diferente ainda, pelo menos na vontade dos jogadores, buscou refugos de outras equipes, contratou mal, avaliou mal e tá tudo aí, tá acontecendo isso e não dá pra exigir muito do time que o time é ruim, o que piora mil e fica uma preocupação é o seguinte, é, muitos jogadores já sabem que não vão ficar, Sobs, Ramon, Cabral, pelo amor de Deus, não dá pra você imaginar que esses caras vão ajudar, o Sobs mostrou que, sabe, não tá nem aí mais. O Cruzeiro não tem um time na verdade, né? Não tem um time, cê tem um ou outro jogador e aí esses caras sabem que não vão ficar, o que que eles vão entregar daqui pra frente? O Luxemburgo vai ter que fazer um trabalho, principalmente no aspecto psicológico e assim, que vergonha a reação do Cruzeiro, dos jogadores do Cruzeiro, nada justifica. O Adriano que ele fez, o causador da confusão, eh, mesmo alguém tendo falado tudo aquilo, um monte de bobagem, não justifica mais, aí na hora que invadem a área do vestiário, o Adriano vai pro canto e fica olhando, o cara que riscou, jogou gasolina, jogou fogo, vai pro canto e deixa os outros quebrarem o pau, ou seja, o Cruzeiro hoje, eh, é um reflexo também da falta de salários em dia, aquilo que foi prometido ao Luxemburgo e aos jogadores tantas vezes, não se tem, mas parece que não é a prioridade da diretoria, curso de gestão é mais importante, ou seja, tá muita coisa errada. O que pensa o comentarista Itatiai aqui no Rádio Esportes, Júnior Brasil, mais Cruzeiro, é com você então, Samuel Venâncio. Vamos lá, show de bala Milton Naves, bom dia, bom dia pra amigo ligado no Rádio Esportes, onze e cinquenta e três, e em meio a isso tudo que o Júnior falou, a cobrança do torcedor ontem no Independência, pra cima do presidente Sérgio Santos Rodrigues, que já voltou ao país e agora precisa buscar solução pra este momento vivido pelo Cruzeiro, principalmente esta questão dos salários atrasados que gera incômodo em todos e não só no elenco, na comissão técnica, mas principalmente nos colaboradores do Cruzeiro. Hoje o time volta a treinar a tarde na toca e já pensa no duelo contra o Guarani e o Vanderlei terá ainda mais problemas. O Matheus Pereira recebeu o terceiro cartão amarelo, o Adriano foi expulso pela confusão após o apito final, o Rafael Sobres também foi expulso, Claudinho saiu sentindo dores na perna e o Lucas Ventura Ononoca também reclamou de um incômodo, não deve ter ainda o Marcinho e fica a expectativa quanto ao Bruno José, se ele vai conseguir voltar, se recuperar das dores no tornozelo direito, então vai ser mais um duelo difícil pro Cruzeiro, o duelo contra o Guarani na quarta-feira em Campinas e vamos acompanhar esta semana se a diretoria do Cruzeiro vai dar alguma posição para o grupo, para os funcionários sobre os salários atrasados, problemas recorrentes que voltam na mesma época do ano e a incerteza quanto ao futuro do Cruzeiro e também quanto a permanência de Vanderlei Luxemburgo. Isso pra dois mil e vinte e dois, o contrato que vai até o final da temporada, o Vanderlei já disse que cumpre normalmente hoje é uma segunda-feira também importante porque aquela lei do clube empresa, os senadores vão decidir hoje sobre os vetos do presidente Jair Bolsonaro e a partir disso a lei deve passar para a publicação. Obrigado. 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 Obrigado.